O grande David, pá, quando veio também lá para o São Manuel, já estava cego, que nem uma porta, e também usava óculos. Eu também demorei a largar os meus, mas larguei também. Isto aqui, quando a gaja é um blipo, nunca tem bem a noção quando cega. E às vezes usa óculos quando já não precisa, mas está bem. Vamos dar ainda? Caramba, cuidado. Isao, provavelmente foram meus pais. Kenji, seus pais têm certeza aqui, porque eles poderiam ter sido outras pessoas também. Você não pode julgar o livro pela capa. Seu provérbio deslocado fica parando entre nós desagetadamente enquanto tento pensar em alguma maneira de responder. Isao, eu diria que as chances são altas o suficiente. Ele estremece e faz alguns gestos exagerados com as mãos. Kenji, você é um homem corajoso, Isao. Kenji, eu acho que não poderia confiar nas chances. Kenji, o único em quem confio sou eu mesmo. Isao, isso significa que eu não deveria conhecê-lo também? Boa pergunta. Ele pensa sobre isso por um tempo. Kenji, uma decisão sábia. Kenji, droga, você é mais esperto do que parece. Kenji, provavelmente. Kenji, como você se parece, espero que não seja inteligente. Ele se me cerca os olhos e se aproxima novamente, mas eu me inclino para trás para evitar. Kenji, não importa, não importa. Com isso, ele se vira, tateia por um momento em busca da maçaneta da porta e veja a porta atrás de si. Deslizo a chave na fechadura da porta marcada com 119. Paredes de um bege sombrio, linho branco, uma escrivaninha de algum tipo de madeira clara, cortinas feias. Não é o quarto de ninguém, em pessoal como meu quarto de hospital era. Minhas malas estão ao pé da minha cama, parecendo muito mais vazias do que esta manhã. O armário está aberto, abastecido, com minhas roupas. Além disso, parece que há vários uniformes escolares pendurados lá também. Uma nota está presa na manga de uma das camisas. Olá, Kishan. Desempatamos suas coisas e arrumamos sua cama. Disseram que, se não servirem, você deveria ao escritório amanhã. Se tiver... Olá, Kishan. Desempatamos suas coisas e arrumamos sua cama. Disseram que, se não servirem, você deveria ao escritório amanhã. Se tiver algum problema, pode sempre ligar-nos. Amor, mamãe e papai. E Kishan deve ser alguma frase, um tratamento assim querido, assim fofo, digo eu. Bem, pelo menos não preciso me preocupar em desfazer as malas. Eu meio que esperava que tivesse, então, haveria algo para fazer. Porque ele chama-se Isao Nakai. Não sei para aquele tradão de Kishan, mas deve ser algum tipo de... Sei lá, de alguma coisa carinhosa dos pais para filhos ou de miminhos, não é? Ainda é muito cedo. Coloco o bidete na escrivaninha e deito na cama. Me sentindo exausto. Exausto. Ficar deitado me dá vontade de ler alguma coisa, mas não tenho nada comigo. Eu me pergunto se o hospital me condicionou a querer ler sempre que não tenho nada para fazer. O desejo inquieto continua crescendo até que eu tenha que me levantar. Talvez seja estresse ou algo assim. Eu estava muito nervoso com isso antes de vir durante todo o dia de hoje também. Eu ainda sou, eu acho. Forra, eu tenho que me distrair de alguma forma, então eu não serei tão antinatural o tempo todo. Amanhã, vou pegar alguns livros emprestados da biblioteca. Sim, eu faria isso. Mas para agora... Os frascos de remédios bem organizados na minha mesa de cabeceira chamam minha atenção. Eu pego meu agito apenas para ouvir o conteúdo chacoalhar dentro e então leio o rótulo da farmácia colado. Isao Nakai dois comprimidos por dia para se manter vivo. Realmente não diz isso, mas poderia muito bem. É meio estranho ter sua vida dependente de produtos químicos como este. Eu me ressinto um pouco, mas que escolha eu tenho? Com suspiro começo meu novo ritual diário de tomar o número certo de comprimidos de cada frasco, tendo o cuidado de verificar as dosagens corretas. Nada, vamos ver com a Aya. Ah. Nada, continua com a Aya. Os lençóis parecem um pouco mais confortáveis, quentes e alinhados contra o frio que aqui passa por temperatura ambiente. Logo o tom mais claro da escuridão que é o teto se parece com todos os tetos à noite e se torna a única coisa que eu reconheço mais. A noite me chama para dormir e sinto a frieza do desconhecido e o medo subindo pela minha espinha mais uma vez. Eu continuo me afastando cada vez mais do mundo que eu conhecia. E dormiu. Ah, eu acordo em um quarto estranho. A luz matinal sólida brilha contra o teto cinza claro. Eu tinha esquecido de fechar as cortinas ontem à noite. É o... Este é o meu quarto, não é? Meu quarto. Este é o terceiro quarto este ano que devo chamar de meu. Várias coisas por aqui me lembram que, de fato, sou eu quem deveria estar morando aqui. Minhas balas no chão, meus novos livros escolares na mesa. Meus numerosos medicamentos na mesinha de cabeceira. Eu fico olhando para os frascos por um momento, deliberando até que eu abro um frasco, sacudo um comprimido e tiro um comprimido de uma folha de alumínio. Eu os bebo com um jato de água sem pensar na química. Meus uniformes estão no armário. Saio de baixo dos lençóis e estico as costas antes de me vestir. Vestir um novo uniforme escolar como vestir as roupas de outra pessoa. O cheiro artificial de detergente genérico invade meu nariz, mas a sensação de pano limpo nas costas é boa, natural. Parece um uniforme escolar como deveria, não é muito diferente do que eu usava antes. Isso vale para outras coisas também. Até agora, este lugar parece mais ou menos uma escola normal. Exceto para as pessoas. Eu penso na minha conversa com quem di ontem, na risada constante de missa e nos gestos de linguagem de sinais de Sizumi. Bem, eu só conheci três alunos até agora. Talvez eles não sejam tão normais, mas tenho certeza que outros são. Ou talvez pessoas como eles sejam aqui se passam por normal por aqui. Sim, o que é normal por aqui? O que as pessoas fazem? Eu não vi muitas crianças por perto depois das aulas ontem, então talvez haja clubes. Se assim for, eu me pergunto se eu deveria entrar em um. Durante toda a aula, a questão permaneceu em minha mente, então decidi perguntar a Sizumi sobre isso quando nos dividimos em grupos. Afinal, ela disse que se eu tivesse alguma coisa que quisesse saber, deveria perguntar a ela. Sizumi. Está nos linguagens gestual. Tchucu, 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 tchucu. Ah, su... Ah, Sizumi. Ela cruza os braços e muda seu olhar lentamente para a missa, que parece mais preocupado em trafiar a borracha de seu lápis para que o topo fique perfeito e uniformemente plano. Sizumi. E nada. A missa está distraída. Geste, gesto, e lá nada. Ah, subi... Ah, missa. Ah, desculpe, desculpe. Sikishan, há algo que você queria de mim? Missa, ah, entendo. HM, essa é uma boa pergunta. Meu primeiro pensamento é que isso significa que ela não sabe o que é preocupante. Talvez eu esteja sendo muito negativo. Bem, de qualquer maneira, missa, por favor, não prove que estou certo. Sizumi. Missa, ah, isso mesmo. Todos são incentivados a ingressar em um clube. Muitas pessoas fazem isso porque não há realmente mais nada a fazer. Missa, também há eventos escolares como o festival que acontecerá em alguns dias. Quase todos os alunos da escola tendem a ajudar, fazendo o que for. Missa, então, na verdade, você se transferiu em horário movimentado. Talvez você possa ajudar também. Isau, claro. Isau, sobre o que é o festival? Missa, congela. Missa, uau, não sei. E que chama? A verdade é que ela vem do local e eu não sou daqui, então... Ah, ela começa a assinar desesperadamente com Sizumi pedindo-lhe para pagar a fiança. Sizumi ajusta seus óculos no final de um floreio estranhamente grandioso e começa a sinalizar forte e pesado. Sizumi. Missa, hã? Oh. Missa, quem se importa? Missa estuva o peito enquanto grita as palavras de Sizumi para mim com uma quantidade desproporcional de orgulho. Muito alto. Posso ver cabeças se virando para olhar em nossa direção. Isau, não tão alto. Sizumi. Missa, os seres humanos evoluem a cada nova geração. Os ideais e crenças por trás de um festival inevitavelmente mudarão com o tempo. Sizumi. Missa, agora trata-se de comida frita deliciosa e jardins divertidos que você joga para ganhar prêmios. Ah! O professor picarreia muito alto, batendo seu longo ponteiro de madeira contra a outra palma como um bastão. Ele lança um garroçado para nós. Finalmente percebendo onde estamos, Missa abafa um grito e rapidamente se acalma. Sizumi não parece nem um pouco envergonhada, porém ignorando-a sem se importar. Sizumi. Missa, estamos no meio da aula e devemos começar a trabalhar. Missa, isso mesmo, Sikishan. Missa, o que? Isso mesmo, Sikishan. Você está perguntando por que está interessado em ingressar em um clube? Mas já é uma mulher de vez de Kishan. Eu não sei pra que eles chamem Kishan e eles chamaram o Isau Nakai. Poderia ter sido meus olhos me pregando peças, mas acho que vi um olhar suspeito trocado entre eles. O tom de Missa também mudou, embora mude a cada palavra de qualquer maneira. Isau, sim, eu estava pensando sobre isso. Missa e Sizumi se olham novamente. Estou prestes a perguntar o que eles têm em mente quando algo escuro tremula em minha visão periférica, chamando minha atenção. Com o canto do olho, vejo a garota de cabelos longos e escuros se levantar de sua mesa e deslizar silenciosamente em direção à porta. Não parece que ela estava trabalhando em nenhum grupo e ninguém parece notá-la além de mim. Eu olho para a professora que também está olhando para a garota de cabelos escuros. Por que ele não diz nada? Missa, e Kishan, algo está errado? Eu pareço tão inquieto quanto me sinto? Ou Missa estava apenas olhando para mim cuidando da garota que foi embora? Isau, não, nada. Sizumi. Missa, ok, bem, como estávamos perguntando, você não tem planos para o almoço hoje, hein? Enseio em ir à biblioteca e pegar alguns livros. Isau, na verdade não. Missa, você quer almoçar juntos então? Isau, claro. Sizumi. Missa, eba, uau, ok, Kishan, perfeito. O resto da aula passa sem intercorrências, a garota de cabelo comprido nunca mais voltou. Antes que eu tenha tempo de pensar mais sobre onde ela poderia ter ido, a professora nos informa que é hora de parar de trabalhar. Sizumi, parece mais do que um pouco aborrecida porque mal conseguimos terminar todo o nosso trabalho a tempo. Estou feliz por termos terminado, não é um concurso nem nada. Sizumi. Missa, sim, Kishan. Isau, impossível. Missa, sério? Isau, sério? Eu já havia adotado isso antes, mas é meio engraçado como Missa está sempre movendo as mãos e sinalizando não apenas tudo o que ela diz, mas o que qualquer outra pessoa está dizendo a qualquer momento. Obviamente, deve ser para que Sizumi possa entender. Seus olhos se movem para frente e para trás entre as mãos de Missa e eu. Não sei para quem devo estar olhando. Estou falando com Missa, mas isso pode estar errado. Talvez eu devesse enfrentar Sizumi. Estou acostumado a olhar na direção da pessoa cuja voz estou ouvindo, mas realmente, Sizumi não pode me ouvir, mas seria despespetoso falar com ela apenas através de Missa. Então, novamente, não é isso que ela está fazendo. Não, pelo menos ela está olhando para mim. Isso tudo é muito confuso e levará algum tempo para se acostumar. Isau, não é um concurso, porque os concursos são competições por um prêmio. Se não houver prêmio em jogo, não é realmente um concurso. Os olhos de Sizumi piscam perigosamente com um brilho competitivo. Ela olha para mim como se estivesse surpresa por eu estar desafiando ela. Acho que talvez isso seja uma competição para ela. Eu nunca notei antes como seus olhos são escuros e azuis. É realmente um olhar sedutor. Sizumi Missa, tem certeza, Ikshan? Isau, com certeza. Sizumi Missa, ah, você está errado, Ikshan, porque eu não quero ser o mais lento da turma. Portanto, o que está em jogo é a confiança nas minhas habilidades e o prêmio é a satisfação de prová-las. Missa, uau. Sizumi enfia os óculos na ponta do nariz de uma maneira muito prática. Eu discutiria mais, mas a campainha toca e ela rapidamente se levanta e pega sua bolsa olhando para mim com expectativa. Eu quase tinha esquecido que eu deveria almoçar com eles. Aquelas. Sizumi Missa, onde você quer comer? Isau, o refeitório? Missa, ah, isso é tão simples, Toque, vamos. Simples, bem, eu acho. Na minha antiga escola, eu gostava de comer do lado de fora, perto dos fundos do prédio. Era um bom lugar, mas só o encontrei perto do final do meu primeiro ano. Eu me pergunto se há um lugar semelhante para comer aqui. Missa parece insinuar isso. Sizumi e Missa me puxam para o refeitório, que surpreendentemente não está lotado. Talvez alguns alunos prefiram comer na sala de aula ou ao ar livre. Eu vi que alguns dos meus colegas tinham almoços embalados. Depois que terminamos de comer, Missa continua de onde paramos antes. Missa, então, Ikshan, você queria saber sobre clubes e outras coisas, certo, certo? Sizumi Missa, certo, Ikshan, Toque, acho que faz sentido perguntar primeiro. Trocando pequenos acenos de confirmação, eles se voltam para mim novamente, Missa, e direita a sua postura como se estivesse prestes a fazer um discurso. Missa, Ikshan, você tem algo que realmente lhe interessa? Ikshan, Ikshan, isto aqui não entendo muito bem, por que é que me chamam assim? Missa, eu costumava jogar futebol, mas não gosto muito. Não sigo times e jogadores nem nada do tipo. Missa, ultimamente, eu geralmente leio muito. Missa, HM, existe um clube do livro, certo, Ikshan, certo, mas parece que eles têm todos os membros que podem ter agora. Desculpe, Ikshan, é um clube muito popular. Sizumi Missa, ah, tudo bem, mas mais especificamente, Ikshan, isso significa que você não tem nada em mente? Izao, na verdade não. Sizumi Missa, ótimo, ótimo, isso é ótimo, Ikshan, muito bom. Ah, 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 ah. Izao, por que é tão bom? Missa, sem razão. Missa, bem, Ikshan, além dos clubes e do próximo festival, há mais uma coisa. Missa, concedo estudantil? Eu vejo, eu não sabia que esta escola tinha um concedo estudantil. Essa foi uma configuração muito melodramática, só para me dizer isso. Tenho certeza que os dois sabem disso, porque Sizumi parece um pouco envergonhado com isso, e Missa está rindo. Sizumi rapidamente retoma o controle da discussão, vou assim dizer, afinal ainda Missa quem tem que dar voz a tudo o que ela diz. Sizumi Missa, ah, um, certo, certo, Ikshan, talvez você devesse juntar ao concedo estudantil, eles poderiam usar mais pessoas. Sim, definitivamente, você definitivamente deveria participar. Izao, por que? Missa, bem, para começar, poderíamos sair todos os dias. Ikshan, Ikshan, eu estamos no concedo estudantil. Missa, na verdade, Ikshan é o presidente. Um Estou começando a suspeitar que Sizumi e Missa podem não ser exatamente as pessoas mais imparciais para conversar sobre isso. Como se estivesse lendo minha mente, Sizumi rapidamente ajusta seus óculos e sinaliza algo para Missa. Sizumi Missa, ah, claro, não estamos tentando convencê-lo a ingressar apenas porque obviamente nos beneficiaríamos se você se juntasse ao concedo estudantil e, portanto, temos um incentivo para tentar convencê-lo a participar. Izao, então, você está admitindo que Sizumi Missa, ah, não, não admitimos nada, quero dizer, Ikshan, claro que seria bom se você se juntasse e nós agradeceríamos. Missa, mas mesmo sem tudo isso, ingressar no concedo estudantil mostra um interesse saudável no funcionamento da escola. Missa, sim, é verdade, Ikshan, além disso, você não quer passar um tempo conosco depois da escola, Ikshan. Eu não posso dizer se ela está sendo genuína ou se isso é apenas uma atuação muito boa. Amos parecem estar se esforçando para parecer mais fofos, embora já sejam muito fofos para começar. Izao, bem, Sizumi Missa, então está resolvido, bem-vindo ao concedo estudantil Ikshan. Izao, o quê? Não, não. Izao, ah, viu, Sikishan, claro que não seria tão fácil. Sizumi Izao, sim, é isso mesmo, porém seria chato se fosse tão tranquilo. Ah, bem, Sikishan me devido-se agora. Izao, você estava apostando nisso? Ei, minha vida não é um jogo aqui. Em continuação, procure a próxima parte.